Sua presença é tão pesada quanto a minha E no geral, o bem jamais perdeu pro mal E ainda bem, ainda bem, ainda bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Esse Deus é contigo, amém Em nome do Deus, o perigo, amém Em nome do Pai, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Esse Deus é contigo, amém Não temeis o perigo, amém E um guerreiro ao seu lado, e dez mil a direito E você ficará, amém Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Todo mundo é sempre tão bom Todo mundo é parte do princípio, enfim E quando eu grito, o foco tanto fez E daí o chique resolve essa questão Tire o seu alma em qualquer tempo Vai gastar seu tempo por aí Se levanta, irmão, sai, desce aí Muita esse bloco, é três a um Tensitência não, eu não aceito No final do mundo existe luz E a sua luz é tão pesada quanto a minha E no geral, o bem jamais perdeu pro mal E ainda bem, ainda bem E ainda bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém E se Deus é contigo, amém Não temeis o perigo, amém E o Pai, do Filho, do Filho, do Espírito Santo, amém Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém E se Deus é contigo, amém Não temeis o perigo, amém E o Pai, do Filho, do Filho, do Filho, do Espírito Santo, amém Segura aí Segura aí Segura aí